Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, tô começando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu tô fazendo uma mudança aqui em casa, ó Dá oi amor! Oi! Meu amor tá me ajudando Eu comprei dois criados mudos, já era pra não ter gravado, só que Eu esqueci, né? Aí eu falei, ah, vou pegar o celular agora, dá tempo ainda, né? Que tá uma bagunça, aí eu vou organizar e vou mostrar pra vocês Aí, ó, eu comprei dois criados mudos Aí eu coloquei ali Vou colocar essa estante ali, ó, e vou colocar a televisão E vou organizar aqui, tá bom? E vou mostrar tudinho pra vocês Meu marido tá ali, ó Tá me ajudando e nem espera E é isso, eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito Ativa o sininho de notificações E... E é isso! Um beijo e bora pro vídeo! Olha, meus amores, o estado que tá, minha casa, uma bagunça Né? Aqui a gente mostra a realidade E bora arrumar, né? Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on 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 and Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the world we know We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, towards the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, towards the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Então meus amores, vou atualizando aqui pra vocês A cama já tá organizada Aqui tá mais ou menos Que faltam algumas coisas aqui pra guardar Aqui tá mais ou menos, hoje tá bom, né? Mas a cama, ó, e os criadinhos mudam Ficou lindo, ficou muito fofo E ficou um espaço até legal, ó Eu não sei o que eu vou pôr aqui Ainda vou ver O meu marido, ele foi Ali pegar umas madeiras Que eu acho que ele vai fazer um cortinho de ferramenta Que a ferramenta dele, ó Fica tudo ali atrás Isso, fica tudo ali atrás Aí eu acho que ele vai fazer um cortinho de ferramenta Mas aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E agora eu vou ajeitando aqui E vou mostrar pra vocês E agora eu 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 vou mostrar pra vocês Somente Somente O guarda-roupa ficou bem arrumadinho A minha roupa e do meu marido é tudo junto Mas quando tiver um tempinho eu vou separar Eu deixo no cabide as roupas de sair Não tenho muita roupa de sair Mas algumas eu deixo aqui Minha do meu esposo Aí tá dobradinho Aqui eu vou pôr meu shampoo Meu creme Minhas maquiagens Tá vendo? Ficou bem ajeitadinho Tá vendo? Ali não tem onde pôr Vai ficar ali mesmo E eu tô Organizando ainda Só que como eu não sou de ferro Eu vou almoçar Agora é 3h22 e eu vou almoçar Aí feliz dia dos pais Pra todos os papais aí, tá bom? Agora eu vou só organizar Agora eu vou almoçar Bom, meus amores Acabei de almoçar Meu prato tá até ali ainda Agora eu vou organizar aqui Vou colocar Nossa, ó gente Tá tudo bagunçado Tudo bagunçado E meu marido tá lá fora Vou levar vocês lá Ele tá lá fora Que ele vai Fazer um quartinho de ferramenta Ó, meu neném Só bonito esse neném Mãe É, mamãe Olha o meu outro neném Gente É o meu neném Bravo Esse é o famoso Teteco Aí meu marido Vai tá fazendo Nossa, meu cabelo desarramado Olha lá Dá tchau, amor Eu vou fazer Um quartinho de ferramenta Que a minha casa Tá cheia de bagunça dele Aí nós vamos fazer Um quartinho de ferramenta Ali em cima Ali Ali em cima Esse aqui é o meu carrinho De hot dog Por enquanto Vai fazer um barraquinho De ferramenta Pra guardar as coisas Aí quando nós tivermos Mais condições A gente faz de bloco, né E o tempo tá fechado Deixa eu ir lá Terminar meu trampo Se não Né Dá preguiça Porque depois do almoço Dá muita preguiça E meu cabelo Continua bagunçado E é isso Bora Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meus amores, olha a bagunça que eu mostrei lá atrás. Quero o quartinho do meu marido, ele se esconde, né? Olha só. Quando eu falo que ele tem muita ferramenta, muita tranqueira, os outros pensam, ah não, que mulher exagerada. Olha aqui. Olha aqui, olha ele se escondendo. Ih, ih, ih. Gente, é muita ferramenta, ó. E ele não tinha onde pôr, agora ele fez o quartinho e vai pôr. Mas não tava assim bagunçado não, tá? É por causa que ele tá vendo o que presta, o que não presta pra jogar fora. E por isso que tá essa bagunça. Mas daqui a pouco some, né? Em nome de Jesus. Essa bagunça é de quem, hein? A de quem é essa bagunça? Ih, 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 ih. Ah lá, meus amores, onde vai ser o quartinho de ferramenta dele lá? Vai ser bem ali, ó. Já tá de noite já, tá frio pra caramba. Mas ele tá arrumando, viu? Vai ficar da horinha. Meus amores, já é nove horas da noite. Eu já fiz a marmita do meu marido e do meu cunhado já. Agora nós vai jantar. Só que não terminamos a mudança. Nós vai ver, né? Nós tá terminando ainda lá. Meu marido tá carregando as coisas ainda. Aí se eu terminar hoje eu mostro pra vocês, tá bom? Meus amores, agora eu vou jantar. E olha a bagunça que tá. Nove horas da noite. Nós tá arrumando ainda. Vamos, amores, ó. Agora é dez e meia da noite. A casa tá desorganizada ainda. Eu vou continuar o vlog amanhã, tá bom? Amanhã meu marido vai trabalhar. Ele já tirou todas as coisas que tava aqui, ó, na casa. Pelo menos as ferramentas dele ele já levou tudo. Tá tudo bagunçado. Não vou mostrar tudo bagunçado, né? Mas amanhã eu mostro tudinho pra vocês, tá bom? Deu organizando e tudo mais, beleza? Então, eu vou tomar um banho agora e amanhã eu dou continuação no vlog, tá bom? Um beijo, boa noite pra vocês e até amanhã. Tchau! 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 A casa tá um brinco Ó Ficou tão bonitinho assim, ó Nossa, eu adorei Aí a cômoda ficou aqui A estante Ali tem alguns livros Algumas receitinhas Caixa de som O guarda-roupa Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho Pra vocês Ficou tudo arrumadinho aí lá No fundo que era bagunça do meu marido Eu coloquei o tanquinho E o cesto de roupa e a sapateira Ficou legal E a cozinha aqui, ó Eu até tô perdendo a água Pra fazer o café pro meu marido Eu troquei o negócio ali de baixo Limpei os armários Coloquei algumas formas minhas ali Os potões abertos Aqui também eu dei uma limpada Coloquei minha batedeira aqui, lá Coloquei minha batedeira lá Meu liquidificador que o copo eu quebrei Panela de arroz que minha sogra me deu Aí que eu coloquei uns em minhas Ali também eu coloquei umas panelas minhas E aqui Eu coloquei o armarinho aqui Provisório, ó Tá vendo? Até eu arrumar alguma coisa, ó Aqui tem uns pratos Umas marineques Sai, filho Ficou da hora Ó A cozinha também ficou bem bonitinha Caso arrumada é outra coisa, né? Agora eu vou finalizar o vídeo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu like Se inscreve no canal pra quem não for inscrito Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau